Na Madik a fabricação é própria, 5 anos de garantia, 38 anos de experiência esperando você pra comprar sua coifa de ilha, seja coifa esmaltada, aço inox 100% e tem depurador também, depurador 5 de 150 mais 100 reais de instalação vem correndo pra cá e aproveita a Madik que tá esperando você na rua Barrânia 314 no Jabaquara o telefone é o 5031 1773 Madik